Vai roubar a viatura e bandido? Tá invadindo a DB aqui, não. É eu, cara. Tá tranquilo, cara. A viatura do Luquinha aí, ó. Pega essa viatura do Luquinha. É eu, cara. É que eu tô com a outra roupa ali, ó. E aí, eu vou pra patrulha, gente. Bora. Essa aí é do Luquinha, hein. Ah, verdade. Essa viatura é do Luquinha, se perder 15 mil, tá? Não, relaxa. Sai daqui, senão o Brandão vai me pegar fazendo muito nóis. Tomou do lá, aqui, hein. Chape Copom, DDR de código 25, iniciando código zero. Pergunta rede em X, rede em X. Ah, agora já foi, já. Corta a modulação. Se tiver alguma prioridade no andamento do trabalho. Vamos que vamos. Oxi. Oxi, 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 oxi. Cê não viu? Cê viu o que eu vi? Não. O cara não tô armado ainda do Tequila aí, ó. Vamos pedir apoio. Tô ficando doido? Checa aí, checa aí, vocês dois. Olha aí. A gente não pode não, Beisola. Como é que vai ver um cara armado? Checa aí, cara. Checa aí, cara. Eu tô ficando louco. Vai, faz a cobertura aí. Vai. Bora, cara. Patiou, passou. Vai. Vai, cara. Sai do carro, cara. Vai, entra. Vai, entra. Vai. Patiou, passou. Abre aí, abre aí, pessoal. Vai, 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 vai entrando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, pessoal. Tem, eu vi, cara. Será que eu tô doido? Será que eu tô doido? Será que eu tô maluco, cara? Só olha pela frente, só olha pela frente. Será que eu tô maluco? Você tá ficando doidão, hein? Cara, tem alguém aí, cara. Outro 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 Fred, ele ficou na hora certa, amigão Eu tenho um terceiro sentido Chamado tirocínio Eu tenho um marto sentido O Brandão quer patrulhar com a gente hoje E se o Brandão tiver nesse banco agora Nós não vamos conseguir fazer as malefias Aí eu peguei a viatura do macho aqui Mas os amigos dele veio junto Aí eu peguei eles lá, Fred Preciso entrar aqui rápido Antes que alguém note Alguma coisa de estranho Então é o seguinte Você vai fazer o seguinte Você tá me ouvindo aqui? Você vai fazer o seguinte Tem que ser rápido, Fred Nós temos que meter a bala lá naquele morro Lá do Paraisópolis Do Paraisópolis, na do Elipa Então peraí, peraí Peraí, Paula Eu preciso me trocar Você tá me ouvindo aqui? Eu tô falando bem baixinho aqui Tô vendo Tô falando bem baixinho aqui, tá? Você vai passar na frente do batalhão voado Quando eu mandar um código pra você Você tá entendendo? É uma senha e contra senha A senha vem voado E a contra senha Aí você chega voado Entendeu? Deu pra entender ou ficou muito difícil? Acho que deu pra entender Vem voado? Tá bom Isso Aí você vem voado aqui Passa aqui na frente Eu já pulo dentro do seu carro E a gente vai embora Foda-se todo mundo Já prepara você Não, calma aí Calma aí Eu preciso me trocar Eu preciso me trocar Passar perfume Sabe que as coisas aqui não é assim Calma aí, meu irmão Tô chegando Tá? Aguarde Então vamos ver o que ele vai fazer De vista agora Tá? Tá, eu já vou até limpar o terreno Eu vou ligar pra ele Bem empático aqui Isso Isso Finge que você não sabe Do caso dele com a mulher O nome da mulher é qual mesmo? Renata Ela é... Aragão Aragão Tá Tchau Tchau Tá, nossa, bençola Opa, seu Brandão Tudo bem? Passando aqui pra desejar uma boa tarde Espero que hoje a gente se divirta bastante aí no nosso patrulhamento Logo mais Logo mais? Porque eu só tô fazendo Não, logo mais Porque agora, né? Se fosse agora, eu já tava no carro Eu tô pronto aqui com o seu Fred Aguardando o senhor Ah é? O Fred tá onde? Uhum Tá aqui, já no batalhão comigo Ah, já viu aí? Beleza Tá aqui Tá Tamo aguardando o senhor Tá Tchau Fala comigo, Alex Ô, bençola O Brandão falou que te viu aí, ui Ele me viu? Ele falou que me viu Ah, não, não Então Eu tô aqui Ele me viu aqui Eu tive que fazer Eu tive que fazer isso E aí, mas o que você decide? Não, vamos viver Vamos viver do mesmo jeito Então, a gente Então, a gente Então, vamos fazer o seguinte Calma aí Ele é certinho, né, cara? Calma aí, vamos fazer o seguinte Paulo Então, a gente vai ter que dar o papo pra ele Tá entendendo? Qual será? A gente vai O papo pra ele vai ser Colocar ele dentro do carro E falar o seguinte Olha, meu irmão A gente sabe do teu caso Com a comandante Entendeu? Se você vier de papinho A gente sabe que a prefeitura Não gosta do caso De ir comandante Com comandante Tá entendendo? Tem coragem? A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso agora Com ele, então Tá Ele me deve uma, Paulo Ele me deve uma Eu vou ficar aqui com a viatura Eu vou fingir que ele não Eu não sei se você sabe Mas fui eu que coloquei ele no comando Disso aqui tudo, Paulo Devagar, devagar Devagar Você tá me entendendo ou não? Ô, Brandão, tudo bem? Ah, é o senhor, né, seu? É eu aqui, Brandão E aí? Guarda a sequência Vai nessa aqui Brandão? Sentindo? Excelente Que padrão Que padrão Tô abismado com o seu padrão Saber de sala Eu deixei os polícia ali no apartamento E já cortei Sentindo? Essa viatura é do senhor Excelente Essa viatura é do senhor? Não, é do Leo Maravilha Ó o Fredzera aí, ó Bora, Fredzera Ó o Fredzera Ó o Fredzera aí, ó Fredzera Sentindo? 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 Tudo bom, comandante? Eu espero não ficar maluco hoje patrulhando com vocês, certo? Pode ficar tranquilo, comandante Você tá em boas mãos Não tenho dúvida Vamo lá, Fredz? Comandante Ah, fala, Fredz Vamo lá então, gente Vamo indo? Vamo conversar Vamo conversar, Fredz Vamo na rua Vamo na rua Vamo lá, pessoal Vamo conversar Sabe aquela música do Cazuza? Exagerado Jogar dando teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Vou fazer um X aqui Eu nunca mais vou respirar Se você não me botar Eu vou bater a merda de fome Se você não me abar Ah, por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Eu sou nunca mais exagerado Exagerado Jogar dando teus pés Eu sou mesmo Não, aqui é assim A gente fica o padrão da polícia Mas a gente se diverte trabalhando Porque a gente ama o que a gente faz Cidadão Cidadão, o senhor encosta O senhor bateu no carro da justiça brasileira Vira, filho Cidadão Bora, bração Misericórdia Ouro Encosta agora Encosta agora Agora Ele vai saltar Ele vai saltar Bora, bora, bora Segura Fred, aqui não tem apoio Cupom ou caralho Não tem apoio não Eu quero ver você O brandão caiu Sob pressão Mas essa não vai ser a desculpa Se você perder ele Se você perder ele Perdeu Não tem apoio É você É você Não, tava na minha cara É agora, hein É você e a direção É você e o carro Sente o carro Sente o motor Sente a transmissão do veículo Nossa Parece que eu tomei jack 3D, irmão Ó, não freia na minha frente, não, vagabundo Pelo amor de Deus, hein Você não freia assim, hein Parado, Gaiteiro Parado Eu vou dar, hein Vou dar em você, hein, rapaz Dá pra mudar o ritmo ainda A buzina Um pouco menos Aí, boa Bora, acabou Para agora Chegou o apoio O apoio cagou pra gente Se quiser também Dá pra fazer a... Aí, ó Nossa, Tiago Vai ter que pular pro ponto 4 Aí eu vou ter que assumir Não, calma Calma, Paulo Calma, Paulo Eu vou ter que assumir Para agora Para agora Eu vou arrancar Ó, para Bota um pânico nele, Paulo Copom, Rede X Corredor ilegal na rede Veículo Gesta Coloração escura Final de placamento Segundo, sétimo, oitavo Mesmo segue roletando Segundo aeroporto KSL Veículo, gesto Coloração escura Final de placamento Segundo, sétimo, oitavo Ó, pensei que tá rolando, meu povo Vem que vem Vem que vem Tá rolando Tá rolando Pô Sentido Arena Vai olhando aí, seu Paulo Vai olhando, amor Doutorão Vai aprender o escolhe É, eu tô aqui como um aprendizado Por isso que eu tô até quieto agora Excelente Hora de brincar Hora de ser sério Não é verdade, Brandão? Exatamente, eu gosto de gente assim É de sério Nossa, senhora Passando em frente o circo Arena, senhores Não entrei assim, não Vaga pra mais uma unidade KSL Não, filho Ele não segue roletando a arena Vai Vai, Fredinho Vai, Fredinho Fala mais Fala mais no meu ouvido Por favor Assume o motivo Talvez eu acelere mais Ô, Brandão Acho que você vai ter que gritar Com esse vagabundo na frente aí O mesmo segue roletando Lava Jato Da Grover Manda eles parar, Brandão Segue sentido Praça A tua voz é grossa Você tem a voz do seu joio Para Para agora Ammunition, Praça Tira, tira Que eu vou cagar Positivo Todas as unidades de visual Não ri não, Brandão Todas as unidades de visual Eu vou dar, hein? Fecha ele Fecha ele Fecha ele Fecha ele Desceu, desceu Desceu agora Mão pra cima, hein? Mão pra cima, rapaz Você desceu, né? Você desceu, né? Perdi Mão pra cima A casa caiu Vai pra parede, filho Vai pra parede, filho Tá me devendo, hein, pessoal? Vai, filho Parede, filho Vai, filho Vai, filho Esse carro é seu cidadão Parede, filho Parede Esse carro não é meu, não Parede, filho Parede Esse carro é seu cidadão Parede Parede É isso aí, seu polícia A casa caiu, ó Vamos lá, seu Paulo A abordagem é pro senhor Quero ver sua abordagem, seu Paulo Tem passagem, cidadão? Estou-me a sentir intimidade Qual que é o seu nome? O nome é Fabinho Tem passagem? Tenho duas Quais? Participação em roubo E corrida ilegal Como? Participação em roubo E Corrida ilegal Corrida ilegal Esse veículo furtado Ou esse veículo é seu? Esse veículo tava ali Estacionado, ali, aberto E eu fiquei nele Furtado, então O senhor tá portando Algum tipo de armamento Ou inapesente? Não, senhor E por que o senhor Deu fuga da guarnição? É, cara Sabe como é que é, cara É adrenalina, né? Adrenalina, seu brandão Certo Filho Você falou que achou esse veículo, certo? Entendi não Você falou que achou esse veículo, certo, filho? Isso mesmo Agora eu vou fazer uma pergunta pro senhor Você tem que botar a pressão mesmo Cadê a vítima do carro? Cadê a vítima? Tá sem áudio lá na outra plataforma Mas eu só faço live na turrinha de gente E aí, cara? Foi só Não, cara Eu estava só desligando Tava muito barulho Não tomou pra frente, filho 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 É maluco, filho Se você se coçar de novo Eu vou achar que você vai me dar uma porrada Ou um tiro, filho O senhor pode se machucar dessa forma, filho Cadê a vítima do carro, filho? Cadê a vítima? Tu fez o que com ela? Vítima não tava ninguém Desafor, fecha o seldo Não tava ali Parada ali, aberta Tu tá esculachando o cidadão de bem aí, filho? Tocando terror, roubando o carro dos outros? Posso fazer uma pergunta pra ele, Brandão? Isso aqui diz muita coisa O senhor é viciado em portografia? Não, senhor Promete? O que? Onde tá? Onde tem coisa jogada? Jura? Não, 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 não Jura? É um Xbox que é um Xbox Pera aí, não é nada Qual o seu nome, filho? O cara é tarado, Brandão Meu nome é Savinho Onde tem coisa jogada? Paulo Ô, Jete, você sabe se é de pornografia? Eu nunca te dei nada Tem uns videogames no chão aí, acho que quem que é? Os videogames no chão aí, ó É meu, é meu, não Isso aqui é que eu ia dar pro meu filho Dá um pra você e outro pra você Meu filho não... O que é? Você roubou isso daquele cara? Não, negativo, negativo Vai um pouco pro lado, Paulo Vai um pouco pro lado, não, Paulo Tem nota fiscal isso aí? Não quero nada sem nota não, cara Achei que se trouxe lá em casa ainda Será que ficar a contrabanda lá no Santa Efigênia? Ah, certeza Contrabanda É uma trollagem Só pra dar uma adocicada no paláculo de velho Uma dose de humor não faz mal a ninguém Tivemos que correr pra caralho, velho Que isso? Entra aí, pessoal Que negócio? Que? Eu tô com o Brandão aí, ó O Brandão tá me ensinando ali Conseguiu abrir a mala, né? O que que acharam no chão ali, Fred? Fred, Brasil Ele dispensou, ele dispensou videogame E aí, filho? Você ladrou videogame contra a bandeira? Trabalha no Santa Efigênia, cidadão? Nada, aqui é só o corredor aqui Trabalha onde, cidadão? Onde você arrumou esse videogame? Furto? Não é meu não, cara Cara, cara não Senhor Magestário Senhor Senhor, respeite a polícia Senhor, respeite o oficial Bençola Certo, filho? Então quando ele falar pra você é senhor Oficial Sim senhor, não senhor Seu policial Beleza Tá me entendido, filho? Comando Fala, Fred Olha isso Tá um pouco nublado, mas Exatamente Então tem coisa errada aí, viu? E aí, filho? Vamos trocar ideia na boa Ou você vai ficar sustentando esse refrão fraco aí? Porque esse refrão tá fraco, filho Você não tá convencendo nem você Fala se não dá vontade Fala a verdade se não dá vontade Você não achou Você passou a lockpick Você não passou, filho? Você passou a lockpick, não passou? Isso não, cara Cara, cara Cara, vamos falar aqui Vamos falar aqui o português correto sem transparência Entendeu, malandro? Moró que eu vou falar na fita dessa ideia aqui Vamos botar uma pedra nesse assunto aqui Sem roda gigante Vamos falar a verdade aqui Você falar a verdade dependendo da gente até que solta Você não gosta de mentira Porque isso enfurece o Brandão E o Brandão gosta de ficar enfurecido Entendemos? Vamos falar a verdade aqui Vamos falar a verdade Vamos falar o transparente Então, aqui rouba carro Aqui rouba carro Aqui de pista mesmo E é, gosta aí da adrenalina mesmo Roubou o carro agora da adrenalina Pronto Isso mesmo Falou, falou a verdade Isso aí, cara Fala a verdade, rapaz Vou ver mesmo É isso aí Eu gosto de gente que fala a verdade Falou a verdade, Brandão Tu gosta de correr, filho? Tu gosta de correr, filho? Eu fiz ele cantar, Brandão Eu fiz ele cantar Ai, Brandão, desculpa Não vai correr nada, rapaz Fica aí Ah, ah Eu vou dar, hein Você segura aí, hein Que isso, Paulo? Foi sem querer que eu tô aqui Eu apertei Ai, desculpa, Brandão Tá bem, Brandão? Tá bem Desculpa, Brandão Ele pensou em correr, viu, comando Desculpa, Brandão Tem problema Fala o seguinte aqui, Brandão Se você me deu a liberdade Esse cara aqui merece tomar uma panificadora Abordado o senhor, seu Bençola Conhece esse pau aqui, irmão? Pão árabe? Cacetinho, hein? Conhece pão árabe? Pão árabe? Parece uma baguete francesa Conhece pão árabe? É porque não é árabe, rapaz Sabe que pão que é esse? Qual pão é? Como é que é o nome daquele pão grande mesmo, gente? Cacetinho Não tem um pão bem grande É baguete? Baguete Baguete, bengala Isso depende, né, de onde, né? Sim O baguete? Quer apanhar de baguete? Você já apanhou de um pau? Ô, seu Bençola, eu vou dar uma mijada aqui, seu Bençola Entendeu? Eu vou dar uma mijada aqui enquanto o senhor termina aí Ah, tá Senhor, você afaste da abordagem Você afaste da abordagem por gentileza, senhor O indivíduo é muito perigoso, ele tá com uma bomba Você quer se afastar por gentileza? Eu já fui do crime também Isso aí não é nada Mas eu preciso ser duro aqui, beleza, irmão? Não, mas aí é muito longe Beleza? Eu vou te dar uma lapada, mas você grita como se doer esse puto, viu? Bora, tudo muito alto aí Vai, mano Toma pão, rapaz Toma pão Olha só Toma pão Toma pão Toma pão Toma baguete Aí grita, socorro, cara Isso, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Ladrão Viu só, Brandão? Como é que você vai? Mandei ele meter o pé Ah, eu tava mijando, não vi não Eu dei três baguetadas nele Eu falei, mete o pé Nunca mais eu quero te ver roubar carro aqui Olha só Além de um policial padrão O senhor é um policial generoso Que dá chance das pessoas se reabilitar na vida Eu avalii o seguinte Ô, Brandão Eu falei pra ele Eu tenho uma conduta policial Mas se eu tiver até errado Ou eu tiver indisposto Você me disse Mas a minha teoria É a seguinte, ô senhor Brandão Se Ele colabora E eu garanto pra ele Faça aí, filho Esse cara é só problema, viu? Se ele colabora Correto, Brandão? Se ele colabora E eu Disse a ele Que se ele colaborar Eu vou ser mais tranquilo com ele Eu preciso de alguma forma retribuir Pois isso vai me dar uma reputação na cidade Em uma situação mais agressiva Eles vão falar O policial Paulo Plínio Quando fala Ele realmente Ameza Então Conta pra ele Pois se mentir pra ele Ele é muito mais agressivo E aí E aí E aí E aí E aí